Dia 5 de fevereiro foi comemorado em todo o Brasil o dia do papiloscopista e em Pontes Elacerda os profissionais que atuam na Politec estão comemorando a data, ampliando o atendimento ao público. Portanto, um multirão vem acontecendo para adiantar a confecção de identidade, destacou Sebastião Santiago. A Politec sempre busca prestar o melhor serviço para a população e pensando nisso, a parte dos papiloscopistas da Politec em forma de comemorar o dia do papiloscopista, que foi dia 5 de fevereiro, nós criamos aqui a nível de Politec local a semana do papiloscopista. O que nós fizemos para comemorar essa semana? A gente puxou o pessoal que estava agendado já aí durante o mês de fevereiro, nós trouxemos essa demanda para agora, para essa semana. Então, nós estamos aqui, todos os papiloscopistas da Politec de Pontes Elacerda envolvidos nessa ação e estamos adiantando esses processos, porque a gente sabe que a pessoa precisa do RG. Ele vem aqui, fez um agendamento, está na expectativa desse documento, tem muita gente que está com pressa para pegar esse documento. Então, nós como instituição resolvemos fazer esse adiantamento, todo mundo está se desdobrando aqui, os papiloscopistas, para fazer esse agendamento, esse adiantamento dos agendamentos que estavam por decorrer do mês de fevereiro. Temos aí a questão da pandemia, que a gente está tomando todos os cuidados para não aglomerar, então a gente está marcando os horários para as pessoas e elas estão vindo, a procura existe. Nós temos a intenção de fazer pelo menos 120 RGs durante essa semana para desafogar essa demanda, porém nós sabemos que a demanda do município de Pontes Elacerda é grande. Nós temos aí uma população que está cada vez aumentando mais e com isso tem a demanda pelo RG e pela Politec. Sebastião Santiago está há 20 anos no órgão. Por um bom tempo, era o único papiloscopista de Pontes Elacerda. Ele nos relatou um pouco dos desafios e conquistas desta profissão. Bom, o papiloscopista, ele é um profissional que trabalha com identificação humana, ele aplica a ciência da papiloscopia. A papiloscopia, por sua vez, é a ciência que determina a identificação humana através de três procedimentos, que é o retrato falado, o reconhecimento facial e a impressão digital. Este último é o mais usado e o mais fácil de fazer, porque o papiloscopista, o profissional papiloscopista, ele coleta uma impressão digital e, através dessa impressão, ele consegue fazer confronto e dizer, de forma inquestionável, que aquela impressão digital pertence a determinado indivíduo. Então, individualiza a pessoa através da identificação e quem faz essa identificação é o profissional papiloscopista. Isso tanto na área civil, que a pessoa faz através da carteira de identidade, os antecedentes criminais, quanto na área criminal, onde o papiloscopista vai coletar a impressão digital das pessoas que foram presas, que têm dúvidas sobre o nome, que a justiça questiona e vai fazer esse confronto para determinar se é ou se não é aquela pessoa e também no caso das pessoas que falecem. Aparece um corpo em determinada situação de crime ou de acidente mesmo e quem determina que aquele corpo pertence a determinada pessoa é o profissional papiloscopista. A Politec de Pontes e Lacerda é referência para o Estado de Mato Grosso, desde a estrutura até o atendimento propriamente. Somente em 2021, quase 3 mil identidades foram confeccionadas. Atualmente, nós tivemos um grande avanço na categoria aqui no município de Pontes e Lacerda. Isso graças à cobrança da sociedade, das instituições locais, principalmente as instituições de segurança e a própria imprensa também contribuiu muito para que cobrasse efetivo aqui no nosso município. Então, atualmente, nós temos quatro profissionais num espaço onde era só um no passado. Então, isso é uma comemoração. A gente agradece por ter acontecido isso e a busca é sempre por trazer o melhor serviço para a sociedade e usando esses profissionais da melhor forma possível. Santiago salientou ainda que as pessoas podem procurar o cartório do segundo ofício, que o órgão também está fazendo a identidade. Devido à grande demanda, à grande procura por carteira de identidade, criou-se algumas alternativas. Uma delas é o ganha-tempo, que ocorre em outras cidades. Mas a alternativa que alcançou Pontes e Lacerda foi a identificação sendo feita pelo cartório. O cartório do segundo ofício do município de Pontes e Lacerda também está habilitado para fazer carteira de identidade. Então, isso é uma novidade, está implantando, mas já está funcionando. Nós temos cinco cartórios no Estado que fazem carteira de identidade atualmente. E um desses cinco é justamente o cartório do segundo ofício de Pontes e Lacerda. Então, é uma novidade. As pessoas ainda estão se informando. O próprio cartório já implantou o sistema e está ativo. Já tem até expectativa de crescimento dentro dessa área. Mas isso é muito bom, porque a Politec tem essa demanda grande. E com isso, o cartório fazendo o RG, os papiloscopistas terão um pouco mais de tempo, disposição para pleitear as identificações criminais, que é uma demanda constante também do Poder Judiciário. A nossa equipe falou também com a papiloscopista Sandra Marçal, que tomou posse em agosto do ano passado. Ela é de Cuiabá e falou da satisfação em atuar no órgão. Sim, realmente é o que nós esperávamos. Ainda aguardamos uma contrapartida maior, claro, dentro do governo do Estado, na parte de investimentos, porque é uma área, a área de perícia criminal é uma área muito ampla, e que pode auxiliar a população em vários sentidos, em muitos sentidos, inclusive a papiloscopia, que ajuda tanto na parte de cidadania da pessoa, dela ter uma identificação, uma identidade, quanto também na parte de ajudar a desvendar crimes, auxiliar as pessoas nesse sentido. E aí Obrigado.